O meu nome é Sérgio Lukin, eu faço pai, que no roteiro nome próprio não tem, mas eu chamo ele de Fernando, Fernandão, que é o pai de Fernandinho. Se não fosse por ti, eu não sei o que seria de mim, mas eu tinha o meu plano secreto e tu ajudou muito, enfrentar os soldados foi muita coragem, bravíssimo. O personagem me apresentaram um esboço, um desenho da figura, o que ajudava uma certa ideia, um tipo característico, um ar de intelectual, com barba. Não é exatamente porque eu estou usando, mas eu gostava de uma curvatura que foi feita no corpo dele, que me dava a indicar um cara que fica debruçado sobre desenhos, leituras, um corpo que já dá um caráter. E começamos a conversar sobre o tom, o tom da voz dele, o tipo de motivação, de energia, que desse um certo caráter mesmo, que desse algumas características para construir essa voz. E é muito diferente do que eu estou acostumado a fazer, porque essa voz não tem corpo. A voz é que vai dando um certo corpo, um certo ânimo para esse personagem, que é completamente diferente das minhas experiências anteriores. O que adianta eu chamar a atenção, Josefina? Ele não me ouve. A gente mal conversa. É pura, pura aventura, aventura! O que adianta eu chamar a atenção, Josefina? Ele não me ouve. A gente mal conversa.